E a balança comercial brasileira, que é a diferença entre exportações e importações, registrou um saldo positivo de 1 bilhão e 100 milhões de dólares na quarta semana de junho. As exportações chegaram a quase 802 milhões de dólares, valor 5,7% acima da média. O motivo foi o aumento nas exportações de produtos manufaturados, como carros e produtos básicos, como minério de ferro e petróleo. No ano, o superávit registrado já passa de 23 bilhões de dólares.